Oi, cheguei, vem sendo muito ainda mais um vídeo bom, galera, chegou o dia, finalmente, que vai rolar o primeiro encontro de inscritos aqui no canal, beleza? Aqui no canal não, na verdade não vai ser aqui no canal, vai ser lá no Parque Ibirapuera. É o seguinte, galera, eu tinha prometido pra vocês há um tempo atrás, eu acho que foi na live também, que eu tinha comentado na live, e muita gente tá querendo me conhecer, né? Então eu vou fazer o encontro de inscritos, vai ser dia 11 de abril, lá no Parque Ibirapuera, da 1h05 da tarde, no Portão 3, beleza? Então é muito importante que você esteja no Portão 3, porque o Parque Ibirapuera é gigante, se você não estiver no Portão 3, você não vai me encontrar. Leve bicicleta, leve patins, leve skate, e muito importante, leve comida. Comida o quê? Salgadinho, doce, se sua mãe preparar um bolo. Leve comida mesmo, pra ser um lanche, leve sanduíche, qualquer coisa, porque aí vai chegar uma hora que a gente estende uma toalha na grama, coloca as comidas no meio, e começa a conversar, e comer, e conversar, e comer, que é a melhor coisa que tem a vida, né, velho? Comer é delicioso, né? Obviamente que eu vou gravar, e vai ser o especial de 15 mil inscritos, beleza? O encontro de inscritos vai ser o especial de 15 mil inscritos, e também de 100 vídeos. O vídeo do encontro de inscritos não vai ser o centésimo vídeo, até porque é impossível, não teria que parar de postar vídeo até o dia. Mas é isso, beleza galera? Se você é muito pequeno, leve sua família, se você é muito grande, leve sua família, porque vai ser muito da hora, imagina sua mãe conversando com a minha mãe, vai ser bem legal, tipo, sei lá, as famílias se conhecerem, vai ser bem interessante mesmo. Então é isso aí, um beijão pra vocês e... Falou!